E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo bom. E estamos aqui pra continuar o nosso Master Liga com o Fluminense, certo? Hoje, a gente tem clássico, hoje a gente tem Fla-Flu pra jogar. Tem jogo contra o Corinthians. Irmão, hoje não vai tá legal. Acho que a gente tem jogo contra o Vasco também. Hoje o bagulho tá pegado pra nós. Hoje, é o... mano, é o episódio ou a gente joga a bola ou acabou um sonho, tá ligado? Então, vem comigo. Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai começar jogando aqui contra o Corinthians que, ah, Matheus, o Corinthians não sei o que, o Corinthians é ruim na vida real. Aqui no videogame ele é terceiro colocado no Brasileirão, tá? Aí depois a gente tem o Flamengo, tá? A gente vai ter o Fla-Flu aí. Depois a gente vai ter o Vascudo, que eliminou a gente na Copa do Brasil, então vale lembrar. A gente terminou jogando contra o Criciúma, tá? Eu vi que vocês comentaram bastante, muita dica de contratação. Então, eu queria agradecer já de antemão. Nesse episódio aqui, eu vou... Não vai dar tempo da gente olhar essas dicas, mas a gente vai deixar pro próximo episódio. Então, sem ser nesse no próximo, a gente vai estar olhando as dicas que a gente vai jogar contra o Palmeiras e a gente vai entrar na janela de transferência. Então, a gente vai ter bastante tempo pra poder negociar, pra já fechar alguma contratação, já negociar com alguém, já testar o time aqui contra o Juventude e contra o Fortaleza. Então, no próximo episódio, além da gente olhar as dicas, a gente já vai contratar a gente, tá bom? Então, é isso. Hoje a gente vai focar um pouco mais aí em jogar a bola mesmo. Vamos ver se a gente consegue, nesse caso, jogar a bola mesmo. Bom, o negócio é o seguinte. Tá aí o nosso time pra enfrentar o Corinthians fora de casa. Um time um pouco mexido. Mas eu acho que vai dar boa, tá? Eu acredito no meu time, vai dar certo. Vamos buscar essa vitória. Vamos buscar três pontinhos fora de casa. Esse uniforme aqui, ó, do Fluminense. Coisa linda. Bora! Se você ainda não deixou seu like, irmão, deixa seu like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação se você não ativou ainda. Se inscreve aí no canal pra dar aquela moral pra nós. Mas vai lembrar, se você quiser jogar o seu PES 2021, do jeito que eu jogo o meu aqui com Brasileirão licenciado, as competições licenciadas, estádio, canto de torcida, arbitragem, bola oficial, toda personalização que eu tenho aqui, só usando o PET da BM PES, tá? Eu recomendo muito. Eu vou deixar link no comentário fixado pra você usar também, tá? Outra coisa que eu queria falar, se você puder se tornar membro, mano, faça que nessas pessoas que estão aparecendo aí na tela, se torne membro aqui do canal, os membros ajudam muito o canal a continuar crescendo, se desenvolvendo e você apoia o meu trabalho, né? Então, se você puder me ajudar, tamo junto. Olha! Reportagem de campo. Aí, ó. Se você quiser ter isso aí no seu PES, só a rapaziada da BM PES faz, tá bom? Ah! O meu jogo tá todo diferente assim, rapaziada, porque eu formatei meu computador. E aí eu tive que reinstalar o jogo e ficou todo bugado. Deixa eu ajeitar aqui de novo, peraí. O John Kennedy vai esperar o Calegari passar. Passou. O cruzamento, Germancano. Pênalti. Pênalti. Nossa, Carlos Miguel veio na maldade. Pênalti, claro. Não adianta reclamar, amigão. Não adianta reclamar. Foi marcado o pênalti, tá marcado, tá marcado. Ah! Saiu fraquinho o chute. Nossa! Joe Kennedy! Até que o Fluminense tá jogando bem essa partida, hein. Talvez eu possa ter zicado o meu time agora. Mas, eu precisava comentar isso, mano. Não acho que o Fluminense tá mal nessa partida, não. É, esquece o que eu tava falando. Parece que o meu time tá mal sim. Bola em profundidade. Ah, mano. A bola aqui sobra pros caras, velho. Oh, na moral. Oh, isso aqui é bizarro. Como que essa bola sobrou pra esse cara, mano? Olha isso aqui. Mano, bizarro isso. Bizarro. Se isso aqui não é roubo, eu não sei o que que é roubo mais, então. Não, droga. É só foi elogiar meu time. Meu time virou o time mais capenga da história do futebol brasileiro. Eu mudei a narração do jogo, mas acho que eu vou... Eu queria testar a nova narração, mas acho que eu vou voltar pra narração do Kleber Machado. Eu acho que ela era a mais completa. Você tem essa opção, né, nesse patch aqui da BMPL. Você escolheu qual narração você quer. Eu achei a narração do Kleber Machado mais completa. É a que a gente usava antes. Vocês podem até comparar nos outros vídeos. Vocês podem até me falar nos comentários qual que vocês gostam mais. Essa ou a que tava antes? Comenta aí, rapaziada. Quero saber. Falta de novo. Mas tá agredindo esse time do Corinthians. Tá agredindo, hein? E se você jogasse um futebol limpo e honesto, hein, rapaziada? O que será que ia acontecer? O Germancano arriscou bem. Só que a Luz Miguel tava bem posicionada. Ai, mano. A ideia do passe do Renato Augusto foi perfeita, mano. Que pena que saiu muito forte. A Germancano não alcançou. Agora saiu muito fraca. Ah, mas se decida também, né, jogo? O que que foi? Que falta, cara? Que falta? Bater no Yuri Alberto tinha que ser liberado. Tinha que poder bater no Yuri Alberto mesmo e não ser nada. John Arias. Deixou com o Guga. Viu o Renato Augusto. Ah, mas que passe é isso, bichão. Ó o Guga. Vai fazer o cruzamento. O Germancano vai subir. Não vai subir, não. Ah, mentira. Mas aí é azar. Aí é azar. Não tem explicação a não ser azar, mano. Não tem explicação. Passa, Arias. Mano, bizarro, bizarro, bizarro. Esse gol que a gente toma é bizarro. A gente tomou um gol do Yuri Alberto nos 90 mais dois, pô. A gente fez tudo melhor do que o Corinthians. A gente jogou melhor do que o Corinthians o jogo todo. Aí no último lance do jogo, basicamente, o Yuri Alberto faz o gol, mano. Se isso aí não é azar, eu não sei o que é azar, pô. Aí eu sou louco, então. Se isso não é azar, então eu de fato não sei mais nada do futebol, pô. Não tem outra explicação. Ah, os caras vêm, os caras vêm, vêm querer me questionar, vêm questionar meu trabalho, amigo. Não questiona meu trabalho, não. Ó, tá tendo que... Se perder para o Flamengo não é opção. Não deixe a bola parar. Controle o jogo e concentre-se. Ah, blá, 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 blá. Bom, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Em tese, esse daqui é o meu melhor Fluminense, tá? Então vamos lá, vamos enfrentar aí o Flamengo. Fla-flu é clássico. Vamos que vamos. Foco. E bora, rapaziada. A gente tá aí na partida como mandante. Você é nosso convidado, vem com a gente. Entre no clima, sinta o frisson. Júnior, ô Júnior, dá pra manter o foco pronto pra começar no Maracanã. O meu zagueiro escorregou pra marcar o Gabriel Barbosa. Bola rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Só isso que eu tenho pra falar. Ah, Paulo Henrique Ganso acerta esse passe, bichão. Samuel Xavier no cruzamento de Germancano. O que foi? Impedimento? Calma. Calma, Bruno Henrique, calma. Não teve qualidade pra fazer o gol. Tá muito nervosinho, ô Bruno Henrique, calma. Tá na hora de você vir querer fazer gracinha não, calma. Vai dominando, trabalhando. Renato Augusto também é um aposentado em atividade, né mano? Pichão não acerta um também. Recebeu, botou na frente. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Faz o corte. Ó o Keno. Tentei limpar o cara ali, mas não deu tempo. Nossa, a bola bateu no Germancano que tava caído, mano. Que azar. Falta, falta. Eu queria o pênalti, mas foi falta, né? Tudo bem. Não concorda com a marcação da falta. Você vê que fazendo ponderações pra vitragem, a gente não via isso há alguns anos, né? Germancano! Como que o goleiro defendeu isso, mano? Vagabundo, menor. Meu goleiro não faz isso. Nenhum dos meus goleiros, inclusive. Nenhum deles. Não. Nossa. Agora sim. Agora o meu goleiro foi gigante. Arrascaeta. Boa. Olha a oportunidade aparecendo aí. Essa é uma característica, ó. Não precisa vir volante buscar o jogo. Sai com muita categoria. Tem sido assim. Recebe a liberdade. Como que o Davi Luiz acertou um carrinho desse, mano? O Davi Luiz com 54 anos, mano. Uf. Passou por cima, mas o Fábio tava nessa bola. Achei que eu nunca ia falar essa frase. O Fábio tava nessa bola. Ele nunca tá... Sempre tá atrasado no lance. Ô, Marcelo. Outro aposentado em atividade também. É por isso que meu time não vai pra frente, mano. É difícil. Procura jogar ali atrás. Meu Deus. Falta. Tomar a mão lela, né? Justo. Justo. Terãs nessa bola. Ah, John Arias. Gerson. Há um chutão lá. Não há mais tempo. Zero a zero. Sabe qual que é o pior? Sabe qual que é o pior? A gente jogou bem pra caramba essa partida. Tudo isso com aquele destaque especial. Que droga. A gente teve chance de fazer o gol. Não ganhar uma partida de trouxa, mano. A gente foi trouxa. É isso que a gente foi. Trouxa. A gente foi trouxa. Ó, o Rahassin. Querendo me levar. Eu sou com o Lele. O Del Valle quer levar o homem. Bom, deixa eu testar o time assim, de novo. Com essa formação com o meio atacante. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Bora lá. Bom. Estamos aí. São Januário é o palco. Vamos ver. Já já a bola rola. Ó, Marcelo conseguiu ficar com ela ainda. Paulo Henrique Ganso. A bola era pro Arias, mano. Pra quem que o Paulo Henrique Ganso tocou? Jesus Cristinho. Recebeu em profundidade. Ah, uma coisa que falaram pra mim testar era o Marcelo de meio campista, né? Vou ver se no próximo jogo eu testo isso. Tinha esquecido. O próximo jogo vai ser contra o Coritiba. Vou tentar testar isso. Bem lembrado agora. Lembrei disso. Vou testar. É que nesses outros jogos aí, era tudo jogo muito sério, né? Pô, é um jogo contra o Vasco. Um jogo contra o Flamengo. Um jogo contra o Corinthians, que tá brigando pelo título ali. Tá em segundo colocado agora, né? Passou a gente na tabela. Não é jogo pra ficar testando coisa, mas contra o Criciúma, acho que dá pra... A gente pode jogar um pouquinho mais tranquilo e testar isso. Minha nossa senhora. Ainda bem que esse Vasco não tá com o Felipe Coutinho ainda. Ainda bem. Saiu, terminou o primeiro tempo 0x0. Vasco jogou muito, tá? Ou o Vasco jogou muito, ou nós que jogamos de menos. Porque alguma coisa aconteceu. Ah, lá vem o Veghete, vai fazer. Veghete, Verrete, não sei como é que fala o nome desse maluco. Toda hora que eu vejo alguém comentando sobre, alguém fala de um jeito diferente. Uma hora tem comentário que fala Veghete. Aí depois tem outro que fala Verrete. As pessoas na internet também é a mesma coisa. Você vê um vídeo da pessoa falando sobre o Vasco, aí fala Verrete. Aí outro fala Veghete. Não dá pra saber qual que é o nome desse maluco. E machucar, hein? Vai tomar amarelo. Isso dói, viu? Toma essa paulada. Meu Deus, que defesa. Sensacional teve a chance. Tinha o endereço, né? Claro que aí vai ter a mão... Paulinho que ganhou de cabeça. Raspa. Raspa. Ah, mano. A torcida foi uma loucura. Mano, como que a gente toma esses gols, mano? Não. 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 Do Vasco! Não é possível Mano, você tá vendo o gol? Você viu o gol que a gente tomou? Se bobear na marcação, ele bota pra dentro O gol mais bizarro da história a gente toma, mano Nossa, eu queria acertar agora na maldade mesmo Ela vai se ferrar, mano Maluco Ó, de verdade Eu não sei se eu... Nossa Eu não sei se eu tô com coragem de ir pra uma segunda temporada com esse Fluminense, não Papo reto Que isso, Thiago Silva? Que isso? Não, 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 não Inexplicável o Fluminense, porra, inexplicável Ó só, rapaziada Montei o time desse jeito O Marcelo tá jogando aqui de meio de ligação Tipo um volante mais avançado Porque é a posição de meio de campo que ele joga melhor Aqui ele vai jogar... Vai perder mais um de overall Aqui ele vai... Vai acabar ficando 75 também Mas acho que ele vai ficar muito recuado Eu acho que aqui tá uma posição boa Tá? Então, é isso Vou jogar com o time assim E... Bom, bora lá Partiu Bão! Estamos aí Maracanã Mais uma vez sendo obrigado a... Vem com a gente Entre no clima Sinta o frisson Ver essa palhaçada desse Fluminense jogar a bola, né? Vou fingir que joga a bola Tentou um, dois ali O Germancano e o Paulo Henrique Gans Mas... Não rolou Ó, o Samuel Xavier se saiu bem aqui Nossa, a menor hora do passe Foi um completo inútil Olha esse Fábio, mano Por que o Fábio não foi com a mão? Porque ele não encaixou essa bola? Porque ele só não... Ah, não é possível Ah, é o Paulo Henrique Gans Fim do primeiro tempo Zero a zero Bora Quem que jogou a melhor no primeiro tempo? Caio dos dois? Eu acho que muito parelho Nenhum dos dois foi destaque André Ó, o Arias vai chutar pro gol Ah, mano É, ele carregou Ele abriu muito pro lado esquerdo Ele tinha que ter entrado direto na frente do goleiro Ele ia ter mais um Na moral, que sacanagem Se ele consegue dominar bem Ele fica de frente pro gol Aí eu acho que ele ia ter condições pra bater melhor Eu acho que não, cara Opa Põe aí que Gans Germancano Saiu da área Boa Ah, Gans Faz o bagulho Vai de cabeça aqui, ó Vai de cabeça, mano Oitenta e nove Uma das nossas últimas chances Marcelo Marcelo Apareceu no minuto final O homem O homem O maluco foi jogar de meio O campo marcou o gol da vitória, doidão Nada mais Não tenho nada mais a ser dito Nada mais a ser falado Nada mais a ser falado Nada mais E um baita gol, tá? E um baita gol Um baita gol e nada mais Não tenho comentários Só isso mesmo Não tem piada É só o golaço do Marcelo Marcelo no último lance do jogo Ganhou a partida pro Fluminense É, eu acho que Marcelo vai ser meio campista agora, né? Acho que vai ser isso aí mesmo Marcelo ao final da carreira Descobriu a posição que ele joga a bola Mas o bagulho é o seguinte, rapaziada Próximo episódio a gente começa a mexer nesse time Aí vai ser loucura total, tá? Vamos jogar com o Tubo Palmeiras E já fechar algumas negociações A gente já tem algumas aqui negociadas Zagueiro com certeza O Bento com certeza E aí, depois E tentando Completar Mais Mais contratação Que a dica de vocês Mano, eu vou ir forte Nessa janela de transferência Eu vou tentar realmente Ser bem agressivo Mano De verdade Porque a gente precisa Mudar a chavinha desse time De alguma maneira A gente precisa dar a volta por cima Então A única maneira que eu vejo Da gente conseguir fazer isso É Realmente Renovando o time Então Mano Eu vou mudar muito esse time Então se você é um torcedor Daqueles do Fluminense Que tem muito apego Por esse time Por esse elenco De que Ah, então o jogador não pode sair Que nem teve um cara aí Reclamando que eu Eu ia falar uma rapaziada Mas é mentira Foi só um cara Reclamando que eu vendi o Felipe Melo Se você tem esse tipo de apego Irmão Já sai fora Porque Vai ter muito jogador aí Que eu vou realmente me desfazer E Remontar esse time Porque do jeito que tá aí Não tá funcionando Então a gente precisa Mudar De fato a mentalidade desse time Eu acho que essa renovação De jogadores Vai trazer isso pra gente Tá bom? Então fiquem ligados Ativa o sininho Se inscreve aí Pra você não perder os próximos episódios Eu vou ficando por aqui Eu sou o Matheus E eu Fui E eu E eu E eu E eu